Começando em 15 segundos Opa! Tudo bem? Repare bem na abertura da perna da modelo, que está sempre à altura dos ombros. Preste bastante atenção no alinhamento da coluna, que deve estar sempre reto. A abertura das pernas, sempre o ângulo é de 90 graus, a descida para o agachamento também de 90 graus. Prestando bastante atenção, você pode repetir o vídeo até fixar cada movimento quantas vezes você achar necessário. Estou aqui hoje com o Rose Batista para a gente fazer uma série de glúteos. Dessa vez a gente vai fazer aqui uma sequência de agachamentos. Na verdade a gente vai procurar fazer um treino de alta intensidade, só com agachamentos, variações de agachamentos. E vamos tentar elevar a frequência cardíaca lá para cima, tá? Então vamos fazer sem intervalos, vai ser um circuito, quando a gente terminar de fazer o último tipo de agachamento, a gente volta fazendo novamente, tá? Então vamos começar? Vamos lá galera! Bumbum na nuca! Esse exercício é o nosso primeiro, é um agachamento com pulo lateral. Você deve somar 12 agachamentos, 12 repetições. O próximo é um afundo lateral. Você deve prestar bastante atenção na postura e na coluna. Você deve estar sempre alinhada. Você deve fazer 12 repetições também. Esse é o próximo exercício. A gente não pode dar descanso de um para o outro. Esse exercício é um agachamento com abdução. Corpo jogado para frente, agacha e estende a perna. Agacha e estende a perna. Vai fazer com a perna direita e sem descanso com a perna esquerda. Jogue o corpo para frente, agacha e estende a perna para trás. Novamente 12 repetições. Esse é o próximo exercício. Esse é o próximo exercício. É um agachamento curto, tá? 12 repetições. Você dá pequenos pulos sem subir completamente. Agachamento com ângulo de 90 graus. O próximo é um afundo unilateral. Você pode fazer seguro em uma base ou você pode fazer sem segurar em nada. Com o corpo alinhado, toque uma das mãos ao pé e a outra perna se joga para trás. Doze repetições em uma das pernas. Quando terminar, você vai para o outro lado sem descanso. Nosso próximo exercício é uma abdução lateral. Você agacha e estende a perna na lateral. Agacha e jogue uma das pernas para a lateral. Revesando entre uma perna e outra. O nosso próximo exercício é um agachamento com joelho no cotovelo lateral. Você deve agachar e elevar o joelho à altura dos cotovelos. Isso tentando fazer na lateral. O último dos nossos exercícios é também um exercício agachamento com chute. Só que dessa vez o chute com joelho para frente. Agacha e chuta para frente. Quando terminar esse circuito, que são oito tipos de agachamento, você descansa e começa novamente. Você deve repetir esse circuito por três vezes. Então esse foi o nosso treino de hoje. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Até a próxima. Fique com Deus e vamos ao bumbum na nuca. E aí 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 E aí